Olha aqui ó, um homem foi brutalmente agredido e esfaqueado numa pensão. Ele teria dado em cima da vizinha em um churrasco. Marcelo Borges, me conta essa. Paulo Gomes, durante um churrasco em um pensionato no bairro Bigorrilho, em Curitiba, durante o final de semana, um homem mexeu com a mulher errada. Ela negou as investidas e 24 horas depois retornou ao pensionato. Acompanhada de familiares e amigos, o homem que deu em cima desta mulher foi agredido, esfaqueado e ainda jogado por uma janela. Todos os detalhes a gente acompanha agora aqui no Cidade Alerta, Paraná. O homem de 31 anos estava no quarto do pensionato em que mora, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. De repente, pelo menos quatro pessoas invadiram o imóvel. Miguel Júnior foi agredido e atingido com golpes de faca. Assustados com as cenas de violência, vizinhos colocaram Miguel em um carro e dirigiram por aproximadamente uma quadra. Isto porque lá naquela direção fica o Hospital Evangelico. Ele foi rapidamente levado até a unidade de terapia intensiva e o estado de saúde do Miguel é muito grave. Na data de ontem, eles teriam feito uma confraternização, um churrasco aqui, e ele teria investido contra uma outra vizinha, tentado um relacionamento amoroso com ela, se excedeu. E essa vizinha teria feito contato, talvez, com algum familiar. A gente não sabe ainda exatamente quem seriam essas pessoas, com quem ela teria feito esse contato. E essas pessoas vieram na data de hoje, aí há pouco, e esfaquearam esse senhor Miguel, né? Ele teve um ferimento de faca nas costas, outro na face. Foi encaminhado agora, está em estado grave, né? Entubado lá no Hospital Evangelico. Miguel também sofreu ferimentos por conta de cacos de vidro. Ele pode ter sido jogado contra a janela do quarto. A gente não sabe se ele foi jogado ou se ele se jogou para tentar fugir de alguma facada, enfim, e ele acabou quebrando a janela, né? Ele acabou atravessando a janela ali. A mulher que recusou qualquer romance com Miguel estaria entre os agressores. Os autores fugiram em um veículo Astra.